Lá vem o tricolor para o ataque com o Jadson, abriu na direita para o Willian José, fez a fita, dominou, vão para o Jadson, salvou o zagueiro, voltou para o Lucas, dominou, puxou para a esquerda, bateu, não! Gol! Gol de color! Lucas! Gol do São Paulo no Morumbi! Na despedida dele, final de Sul-Americana, não poderia ser melhor, Lucas! Lucas! Pegou a sombra, dominou e bateu de esquerda, por baixo do goleiro, para o fundo do gol do tigre! Saiu na frente o São Paulo na final de Sul-Americana! São Paulo 1, tigre 0, Lucas! E vem mais São Paulo, vem mais tempo logo, Lucas! Que bola para o Zoldi, vai devolver a salva do Lever, ele tocou! Gol! 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 Gol de color! Oswaldo! Mas que partida no Lucas! Fez o primeiro gol e agora dá um passo espetacular para o Oswaldo! Na saída do goleiro, tocar para a cobertura e fazer um lindo gol! A bola foi lançamento e para o fundo do gol do tigre! Oswaldo! São Paulo 2, tigre 0! Ainda no primeiro tempo, vai garantir o título de campeão da Copa Sul-Americana 2012! Gol! Gol de color! Gol! 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 one Obrigado.